Falendo! Ai, eu adoro o vídeo que tem bafão Tem umas histórias que vocês não sabem Aquelas histórias que ninguém sabe, porque Ninguém sabe Hoje é sobre Vai Fernandinha Pedir perguntas pra vocês com um vídeo Muito maravilhoso, alguém bota esse vídeo? Oi querida, tudo bom? Posso te pedir um favor? Tu que é fã, seguidor, qualquer coisa De Fala Souza, menina aqui desse Desse rolê aqui que eu invadi Ó, ela vai gravar pro canal Dela, vídeo com um negócio de respostas De perguntas a vocês Por favor, pode mandar aí as perguntas Sobre Vai Fernandinha, tá? Sobre a vida dela, coisa outra coisa Que a vida dela não, é só mesmo Sobre Vai Fernandinha, tá bom? Pode mandar aqui, aqui embaixo, aqui nos negócios no comentário Valeu, obrigada, é de beijo, tchau Gente, se esse não é o melhor filtro Do Snapchat, eu não sei qual é o melhor filtro Olha, olha que coisa tão maravilhosa Que vira esse bicho, que eu não sei nem que bicho Que é esse, alguém insere aqui nessa tela o nome desse bicho Que apareceu, enfim, coloquei lá no meu Instagram Esse videozinho bem bichinho E aí vocês fizeram várias perguntas muito legais E agora eu vou contar os bafões Da terceira temporada do Vai Fernandinha Como foi segurar o tchan com aquela pele? Foi apenas mitar, foi apenas zerar Porque no começo, tocou, segura o tchan e eu aqui, ó Dançando no que eu olhei e falei Vai pra Fernanda, reveja, está do seu lado Carla Pérez dançando Meu Deus, foi emocionante mitar e zerar a vida E dançar com aquela mulher que eu cresci vendo na televisão Fernandinha, aquela tatu que a Sasha Menegal fez é real? Você realmente tem ela? Claro que eu tenho! A hora que você coloca, o que você puxa? É aqui, né? É Vai Só que, ó, espera, tira Não coloca A tatuagem que eu fiz no pulso foi super real Tudo que acontece no Vai Fernandinha é real sim A gente tatuou sim E ela tatuou sim o meu pezinho Então eu vou dar detalhes pra você nessa tatuagem pra ver como ficou Não ficou uma gracinha? Tudo bem, ela tinha que fazer um tracinho Uma renúncia, um tracinho, né? E poxa, Sasha, se Deus quiser, muito em breve vai virar uma grande estilista E aí as pessoas vão falar Ah, eu tenho uma roupa da marca Sasha Meneghel Eu vou falar Eu tenho uma tatuagem da marca Sasha Meneghel Zerei, obrigada Alguém já se recusou a participar do programa? Não A única coisa que já aconteceu é não ter agenda Por exemplo, Cláudia Raia eu consegui na terceira temporada E eu tô tentando levar desde a primeira Porque na verdade eu queria que ela fosse o meu programa de estreia na primeira temporada Mas não rolou porque ela não tinha agenda na época Ah, e uma coisa que vocês sempre perguntam Leva fulano, leva o outro lado, leva esse clã Cara, se as pessoas estiverem fazendo novela, não dá Triste, eu não tô feliz Não rola liberação Porque a vida deles de novela já é muito punk E aí é muito difícil conseguir espaço na agenda Ainda mais gravando em São Paulo Qual foi a sensação de gravar com o Rouge e dançar com elas? Um dos programas mais épicos Sabe por quê? Foi o último programa da gravação E eu tive que brigar pelas meninas Quando você vai gravar a temporada do Vai Fernandinha Quando você vai é ótimo Quando eu vou gravar Eu mando uma lista de nomes que eu quero lá pro meu show Aí esses nomes são aprovados e voltam os que estão ok E os que não estão ok não voltam Aí eu lembro que o nome do Rouge tinha voltado como um não Aí eu pensei, como não? Eles estão bem loucos Rouge é a história de um país Aí eu fui encontrar, né? Respostas e passei a mão no telefone Que eu já sou mulher dessas Maluca é brabo Quando alguém me dá um não Eu corro atrás do meu sim Já liguei pro meu boss Falei assim Ah! O que que tá acontecendo? Por que que com o Rouge do Pod? Ele falou É, não, na verdade É só porque a gente acha que como o projeto delas É pra esse final de ano Quando o programa for ao ar em abril do ano que vem Isso era setembro Elas não vão estar mais juntas E aí o programa vai ficar fora de contexto Aí eu falei Ah, tá Mas peraí Eu acho que elas ainda vão estar juntas Só segura que eu já te ligo Alô Alô, alô Produção, alguém descobre Se Rouge vai voltar mesmo Se é só um show Se é só achar do Rouge Se vai ter Rouge pra sempre Se volta Rouge Hashtag volta Rouge Meu Rouge tá vivo Ou meu Rouge ressuscitou do como E volta pro como Pelo amor de Deus Eu não preciso saber de todas essas informações E aí eu tive a positiva De que Rouge voltaria real Com o turnê Aí já ligou pro chefe Chefe, você não sabe Descobri tudo Olha só, Rouge volta Rouge volta Rouge volta Numa voltura Que você não tá compreendendo Ele falou Então bota elas Na verdade era só uma preocupação Do conteúdo ficar datado Então é uma preocupação que a gente tem Quando a gente fala de uma coisa muito antiga E falar sobre o chá do Rouge Em abril Seria antigo Porque aquilo aconteceu em setembro Então no final das contas Deu tudo certo Foi época O programa do Rouge Briguei pelas minhas Rouge sim Porque Obrigada Beijo Chama a Ana Clara e a Gleice Não, como já diria a Paola Ana Clara e a Gleice vão sim Eu já coloquei a lista Com o nome das meninas Agora eu só preciso receber a aprovação Mas meu sonho Inclusive ontem Tô bem aqui no meu telefone Gleice Me liga Aí eu A Gleice? E quando eu fui atender Ela desligou Falei Ela me ligou e deslegou Aí ela me mandou um áudio Muito fofinho Qual foi a Gleice? Aí a primeira ela começou a digitar Aí eu falei Gleice não Querida, eu sou com muita saudade da sua voz Me mandou um áudio Aí ela mandou um áudiozinho fofo Aí ela depois a gente liga Quando a gente vai com mais tempo pra falar Ai meu Deus E a Ana Clara já é minha best Já me manda vários áudios também E as meninas vão estar na temporada nova Se Deus quiser Porque vai ter quiz de afinidade Sim Eu quero saber se Gleice Ana É Gleice Ana real Qual o casal mais temporada dessa engraçada? Qual o casal mais engraçado dessa temporada? Olha, difícil de escolher, viu? Mas eu vou te dizer que Lucielle de Camargo e Denilson Que gente doida Denilson show Penta campeão mundial Como ele chega e se apresenta Adoro que ele sempre fala isso É sempre, sempre, sempre É sempre Ele se zoa um dia inteiro Parece ser o Thiago Eles são muito malucos Nossa senhora Mas tipo maluco de bem De bem não Do bem Que você gosta de assistir a vida Eles são maravilhosos Teve algum perrengue durante uma gravação? Não teve um perrengue Mas teve uma situação Estávamos gravando Eu e Vanessa Camargo Na segunda temporada A gente tinha uma parede Que na verdade Era uma prateleira Era um painel Com várias prateleiras E vários pratos Com frases Escritas nesses pratos Que era pra gente fazer Uma brincadeira grega A gente via aquele negócio Ah, esse tema eu não gosto Você jogava o prato quebrava Aí a gente fez uma Eu joguei um prato A Vanessa jogou o outro No terceiro prato da Vanessa Ela pegou o prato e jogou E quando ela foi virar Ela esbarrou E a prateleira inteira A gente tinha pra base ali Minha querida De 12, 15 pratos Ela conseguiu quebrar todos Sem a gente encerrar Era brincadeira Foi uma coisa muito difícil Porque era a brincadeira final Era a brincadeira mais legal do programa Ela acabou com a brincadeira em 3 minutos Mas ficou mais legal Do que se a gente tivesse feito a brincadeira Enfim, sobraram 3 pratos E deu tudo certo Mas foi maravilhoso Eu vou nesses trepando aqui Pra ninguém se machucar Com quem você mais se divertiu gravando Episódio muito bom dessa temporada Foi o da Claudia Raia Porque todas as histórias que ela contou No programa Eu já tinha ouvido Como ouvinte em casa filha E ela conta E eu dou risada tudo de novo Como se eu nunca tivesse ouvido Então ele pra mim Foi um programa muito engraçado Porque eu ri duas vezes Da história que eu já sabia E foi muito louco Nesse dia Que vocês não tem noção A equipe inteira Normalmente Quando tá rolando uma entrevista Fica todo mundo ali Meia que trabalhando As pessoas largaram As suas ponções As pessoas pararam de trabalhar Estava o setinho inteiro assim Parado Passando mal As pessoas O câmera Soltava a câmera Pra rir Porque o corpo dele Balançava E a gente tremia Olha o boi falar Foi muito engraçado E aí Gostaram de saber? Esses bafões Contei várias histórias De bastidores Que eu não conto pra ninguém Tá? Enfim Gostou? Dá like Joginha Compartilha Se você conhece pessoas Que sejam fãs do Vifer Que gostam do Vifer Primeiro agradeço muito Pelo carinho de vocês Vocês tratam o meu programa Com tanto carinho E ele é tipo um filho pra mim Tá bom? Beijo Tchau